e já é Natal já é Natal Oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim eu sou a Maria Lenta do canal de bem com a vida para você que está chegando agora no canal fique à vontade não se esqueça de se inscrever no canal deixar os comentários e deixar também o seu joinha tá bom e o vídeo de hoje é pesado gente a gente vai fazer faxina no banheiro aquela faxina mesmo no banheiro assim ó tirando tudo lavando o piso azulejo box tudo tá bom eu espero muito que vocês gostem do vídeo e já é Natal já é Natal vem comigo gente Oi gente olha só como é que tá o dia tá nublado tá até garoando assim bem fraquinho gente e parece que vai sair um sol mas eu acho que não hein então gente hoje a faxina vai ser no banheiro e aqui tá meu banheiro e ele tá vamos dizer em pré-reforma e ele não é muito grande gente e olha aí aqui assim ó tá quebrado porque eu tive que trocar o encanamento do chuveiro e o meu chuveiro era muito baixo eu acabei subindo ele um pouco aí ficou essa faixa aí como a gente tá com a pretensão de reformar a gente deixou assim mesmo né sem o piso e a parte do teto também a gente vai ter que reformar pode ver que eu não pintei ó eu não vou gastar dinheiro com tinta que vou ter que quebrar isso daqui para poder consertar então não vou mexer no teto vai ficar desse jeito mesmo então a faxina nesse banheiro gente essa parte aqui é a parte do box já joguei um pouco de vinagre com detergente ontem é chega uma hora que o piso fica muito manchado de tantos produtos que a gente acaba jogando né é esse box tá quebrado bem ali no cantinho não sei se vai dar pra ver é ali essa descarga aqui acho que vocês já conhecem né já falei dela que ela tá com problema também a gente não trocou porque a gente pretende reformar esse banheiro então é isso gente a faxina é essa daqui então eu vou tirar aquelas coisas dali vou tirar as coisas aqui desse armário vou tirar essas coisas aqui também e o que que eu vou usar pra limpar esse banheiro olha aqui gente eu vou usar esse produto vou usar multiuso detergente água sanitária água sanitária vai no vaso esse limpa alumínio vai aqui ó nesse corrimão do box eu vou jogar e vou deixar um pouco depois eu venho com a limpeza ali tem duas esponjas é uma pra um vaso outra pra pia pra poder tá limpando e eu vou usar também esponja de aço gente pra poder limpar o banheiro e antes de começar essa faxina eu vou desativar lá o deixa eu mostrar pra vocês aqui gente é o quadro de luz eu vou tá desligando porque eu tenho um pavor de choque então eu vou desligar lá porque aí eu trabalho tranquilo e aqui na tomada eu vou colocar uma espécie de durex pra não entrar água por aqui assim gente aqui é o apagador então eu quando eu vou lavar o banheiro assim por inteiro eu tenho esse cuidado tá bom? tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora, gente, finalizando com vocês, aqui é um pano com lustra móvel, que vai deixar seu beira aí com aquele perfume e um leve brilho e protegido, gente. Esse processo aqui você faz quando realmente você lava o azulejo, tá? Se você tirar só o pó, já não vai resolver tanto, mas se você lavar o azulejo e passar, você vai ver aqui como vai ficar bonito o seu banheiro. Já eu venho com o resultado final. Pronto, gente, já terminei meu banheiro. Ó, tudo limpinho, organizado. Olha aí, gente. Ainda não secou o rejunte, eu limpei. Quando ele secar, ainda dá uma clareada, tá com brilho. E é isso, gente. Já é Natal. Gente, já estou de volta aqui. Então, o vídeo foi esse. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo, né? Feliz Natal pra você, Feliz Natal pra tua família. Que esse final de ano seja muito abençoado. Que o ano novo que vai nascer seja muito abençoado também, gente. Então, muito obrigada por tudo e tchau. Não, não. Beijo, tchau. Fui, fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.